Música Bem, vocês acabaram de assistir na cama com Mariana e com a Rose A Rose que é uma colega de trabalho da TV Antenaldez E a gente já está aqui na casa dela A gente vai conversar aqui com ela E aí, Rose, tudo bem? Tudo bem, mamá Feliz Natal Já pensou que legal? Na verfe do Natal, o último programa praticamente do ano Não, o programa de Natal E eu aqui na tua casa, que legal A paz, ninguém merece Só a Rose mesmo A Rose é querida demais A gente fica muito bem a ela E ela trabalha 25 anos na TV Antenaldez Ela teve Antenaldez esse ano fazendo 25 anos Nada mais justo do que a gente fazer essa homenagem aqui para a Rose Até porque ela, além de trabalhar com a gente Ser colega de trabalho Eu sei que ela é a cida do programa, né, Rose? Tu viu desde o primeiro programa Tu acompanha tudo, né, Rose? Desde o primeiro Desde o primeiro, quando eu cheguei na Antenaldez O primeiro dia quando o programa começou, a noite Aquela loucura Todo mundo preocupado na hora de voltar Mas tudo deu certo Tudo dava certo É verdade E hoje a gente está aí comemorando 18 anos no ar E com a vitória E agradecendo a todos aqueles que colaboram com a gente Como você Então a gente vai lhe entregar um colchão agora Vem comigo para cá Vem, olha aqui A gente vai colocar aqui o colchão da Rose Vai fazer o que com o colchão? Imagina, mamãe Vamos ver ela também no colchão? É agora No colchão, não sei se você Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai, vai Ai, vai, vai, vai Ai, vai, 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 vai Obrigado.